Olá amigos da MasterFill, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez eu vim mostrar pra vocês essas caixas pra corte de caixa de esfirra, esfirra, salgados, bolo, entre outros, podem ser feitos nesse modelo aqui Totalmente com travas, sem uso de cola, é isso aí, mais um serviço prestado aqui na MasterFill, qualquer orçamento sem compromisso no nosso atendimento WhatsApp 980142566 E você também pode mandar no nosso site www.masterfill.com.br É isso aí pessoal, todos os dias a gente tem novidade no nosso canal do Youtube e na nossa página oficial do Facebook É só você seguir a gente, compartilhar, curtir e seguir a gente, é isso aí Todos os dias você vai receber um vídeo novo e fotos novas de produtos e ideias novas, é isso aí Dessa vez foi caixa de esfirra e salgados ou bolo É isso aí ó, uma faca muito bem feita com aço mais grosso pra corte de papelão em madeira MDF Produto de ótima qualidade A MasterFill agradece a sua audiência, deixa aquela curtida lá pra gente E aí